Boa tarde galera, tudo bem? Aqui Tio Funk na área, mais um Maloca Reacts pra vocês. Vamos seguir falando aí do lance da Deolane Bezerra, que tá rendendo assunto pra caramba aí nesses últimos dias. A mulher foi presa, aí saiu, aí foi lá aclamada nos braços do povo ali que tava na porta do Chilindró, depois voltou em cana porque descumpriu ordens de não se pronunciar em rede social, não ficar de petulância, mas mesmo assim ficou porque é um povo sem noção das ideias, se acha mais que os outros, enfim. Tá presa de novo, foi pra um outro presídio agora a 300 quilômetros de Recife. Lá pra dentro do estado de Pernambuco lá e enfim, tá lá presa, não se sabe quando sai, a mãe dela também tá presa, também não sabe quando vai sair. Do fundo do meu coração, tomara que fiquem um tempão presas as duas, as irmãs também que cheguem a ser presas em algum momento, porque é aberrante. Todo mundo sabe o quão, entendeu? O quão desonesto é a conduta dessa galera, entendeu? Todo mundo já sabe o que tá rolando, tem relação com jogo de azar, tem relação com lavagem de dinheiro, então eu torço pra que fiquem mesmo em cana. Mas enfim, vamos aí, notícia aqui do SBT sobre a irmã da Deolane comprar apoio popular na porta da cadeia, não só dessa cadeia que a Deolane tá presa, mas a anterior que ela estava também. imagens mostram a irmã aí da Deolane distribuindo 100, 200 reais aí, 300 reais, sei lá quanto era, mas eu acho que é de 100 reais pra cima aí, entendeu? Então, vamos lá, vamos assistir aí. A gente acabou de receber o vídeo que mostra a irmã de Deolane Bezerra entregando dinheiro para uma das fãs que estava na porta do presídio, ó. Não, não, agora cadê? Cadê a outra pra abraçar? Olha aí, olha aí, ó. Olha, dá, dá. Aí, ó, olha o que compra amor aí, ó. Só o que tá precisando. Família de gente desleal, família de gente suja. Aí, ó, compra apoio. E logo na sequência, ó, algumas pessoas questionam ali que... É, eu não ganhei, eu cheguei cedo e não ganhei. Aí, eu cheguei antes e não recebi nada. Esse é o vídeo, um deles, que está anexado... Distribuindo dinheiro. ...desembargador ao voltar a Deolane Bezerra para o presídio. Lembra que eu falei que fãs da família Bezerra vão lá nas redes sociais dela, em especial da Deolane, pra ficarem implorando esmola dessa família aí? Enfim, chegou a hora delas dar esmola na prática pra causar uma comoção popular. Mas tem um juiz aqui, ó, tem no rodapé da notícia. Deolane quer mobilizar fãs, disse um juiz. E, ao que me parece, isso influenciou em manter ela presa, entendeu? Em segurar ela em cana. É, cara, elas são vigaristas de tudo quanto é modo e... Comprar pessoas, eu acho que é uma das vigarices mais leves, assim, entendeu? Vamos lá, vamos seguir aí. Brasil, filme de terror. Brasil, filme de terror. Que vai trazer as novidades na manhã de hoje a respeito da Deolane Bezerra. Elaine, bom dia, minha amiga. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o primeiro impacto. Deolane Bezerra continua presa. O Tribunal de Justiça de Pernambuco negou um segundo habeas corpus, que a defesa solicitou. E alegando que, em dura decisão, o desembargador afirmou que a influenciadora não priorizou a filha de oito anos ao descompanhado. Soltaram ela porque a defesa dela usou do argumento da filha lá de oito anos, etc. Bom, eu já debati com vocês aqui em vídeos anteriores aí que esse benefício não é pra toda mãe. Tem mãe que roubou aí um sabonete no mercado e tá presa e... E não consegue esse mesmo direito de sair pra ficar com a filha que a Deolane Bezerra conseguiu. Mas é lógico que não era genuíno isso, entendeu? A mulher vive em balada, vive viajando o planeta, etc. Vive no bunda lelê. Vive na lambança. Agora veio usar o argumento de que é mãe. De que tem que cuidar de filha pequena. Você só posta vídeo circulando... Eu nem sabia que você tinha filha pequena. Eu conheço teus filhos marmanjos. Aqueles que gastam 15 mil por segundo de você aí. Cambada de inútil. Ah, então você... Então você usou isso de arquétipo. O juiz, o desembargador, enfim. Ninguém mais tá acreditando em você, Deolane. Ninguém mais. Entendeu? Já não era sem tempo. ...medidas cautelares quando deixou a prisão. A decisão foi do desembargador Eduardo Kirod Maranhão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Ah, se tá levando essa bolsa aí porque é ladrão que rouba ladrão. É um baita sanguibão. Imagina. Imagina o tio funk passando e levando essa bolsa montando numa moto e sumindo na neblina. E ninguém pegando. E o pior é que nem B.O. ia poder fazer porque é um dinheiro de corrupção. Aí eu comprando pessoas. Vocês já pensaram? Às vezes eu tenho essas brisas, cara. De super-herói doido assim. Super-herói. Ia tomar essa bolsa cheia de dinheiro aí e ia dar umas boas risadas na cara de quem fosse. Entendeu? Oxi. Era só descuidar e me deixar perto. Não ia ter segurança que me pegasse, hein? A ordem foi dada no momento em que a prisão preventiva da influenciadora foi convertida em domiciliar. Mas ao deixar a colônia penal feminina no Recife na última segunda-feira, ela falou com a imprensa e fez críticas à investigação da polícia. A Deulary saiu da cadeia, não era pra falar com ninguém. Ela falou, ela falou... Ela falou groselha. Ela criticou que não devia. Agora estão comprando apoio. Usou um argumento lá que acreditaram a princípio, mas já caiu por terra, que é o papo da filha dela lá. Gente, é muita falcatrua. Tem que fechar o cerco e segurar elas... Ela, mãe, as irmãs, tudo aqui no Brasil, aqui em Cana. Porque é o tipo de pessoa que foge, hein? Elas fogem do país, malandro. Elas fogem do país e mandam uma banana assim, ó. Tá ligado? Tem que segurar, porque do jeito que a escorregadia já já sai fora, hein? Entendeu? Mas pilantra dessa sumir na neblina é um, dois. Segura a guardada mesmo. Se bem que é difícil sair agora, né? Virou assunto no Brasil inteiro. Quero ver que é o aeroporto que ia dormir no barulho, deixando umas fulana dessa passar de jeito nenhum. Só se fosse embora de barco, sei lá. Mas tem que tomar cuidado. Parabéns pela seriedade do desembargador. Olha só, velho. Olha só, mano. De acordo com o sindicato dos policiais penais, são 107 vagas para 264 presos. Portanto, ela segue em uma cela especial. Uma cela diferente das outras detentas. Jamais vão colocar ela. Infelizmente, jamais vão colocar ela junto com as... Com as canibais de garanhuns. As duas senhorinhas ali que faziam salgados de gente para vender. É bem isso mesmo. Elas faziam coxinhas lá de carne humana. Canibais de garanhuns. Pena que não fica junto essa galera, entendeu? Pena que não fica junto. Ai, tá ligado? Uma colônia penal que está superlotada. Não vai enfrentar essa superlotação. Tá cheia de regalia. Olha que cerco por uma pessoa que não vale o que come, malandro. Puta, velho. Já vem a heroína do povo caminhando com os seus... Com os seus... Como é que eu posso dizer? Os seus asseclas. Povo todo comprado aí, ó. Seizão. Me dê mais cem. O primeiro foi aceito. O segundo foi negado. Que país ridículo. Isso é pior que uma novela, malandro. Bom, por hoje vamos só com isso aí, entendeu? Tem uma outra notícia aí que não foi confirmada ainda. Tá na base da especulação. Que diz que a mãe aí da Deolane Bezerra tá envolvida com outros tipos de crimes aí. Comércio de substâncias, etc. Eu não vou falar o que, na verdade. Porque é perigoso o YouTube derrubar aqui o vídeo. Mas essa notícia eu vou esperar que ela se concretize um pouco mais. E também vou comentar aqui pra vocês aqui. Talvez amanhã, beleza? Mas assim, o bafafá é longo. Dizem aí que a mulher, a mãe das Bezerra aí, a mãe da Deolane, ela tá envolvida em outros tipos de crimes. E, enfim, a lavagem de dinheiro, ela é bem ampla, se você for ver a verdade aí. Tá? Então é isso. Baita frio aqui em Pontal do Paraná. Vai vir chuva aí no fim de semana. Já tô aqui pronto. Toquinha, blusa, etc. Estamos aí. Obrigado por ver mais um vídeo. Beleza, galera? Se inscreve aí, quem não se inscreveu. Compartilha, comenta. Fica à vontade aí. E obrigado pelo apoio. Vamos fazer o canal crescer. A proposta dele agora é crescer para novos rumos aí, certo? Vai ter música ainda, como sempre teve. Eu sou um músico, compositor, multi-instrumentista e autoral. Desde 2010 eu coloco minha obra aqui no YouTube. Vou continuar a colocar. São mais de 500 músicas aí que eu fiz. ao longo desse tempo todo. Que eu fiz, ou que eu produzi, ou que eu colaborei, que eu atuei de algum modo. Mas que tem o tio funk envolvido. E a título de higienização mental, eu venho comentar as notícias aí do Mundo Cão. Com vocês diariamente aqui. No Maloca Reacts. Beleza? Até a próxima. Um grande salve. E vamos que vamos. Vamos cancelar aqui o trem. Mandando aquele tchauzinho para vocês. Até breve.